Rapaziada mano, voltei com os DH Eu passei um sofrimento com essa menina Acreditava no papinho das amigas Fui conhecendo tudo, é só na broderagem Ela terminou comigo e sabia que eu ia chorar Chorei que eu ia sofrer e me acabar E acabei, mas agora eu ia melhorar Melhorei É macha no mundo, eu tô indo à toa Sabe a toas amigas, pegando todas É macha no mundo, eu tô indo à toa A ver a toa Rapaziada, tô passando aqui no final do vídeo Rapaziada, pra avisar que essa aqui Rapaziada, é a nova bike em mim que eu tô usando Rapaziada Acho que a única coisa da anterior Que eu troquei Rapaziada, muita coisa não Eu troquei só esse lado aqui do Parivela Tá meio suja bike, mas não liga não Porque esse lado aqui agora é um Deore Porque o outro não tinha como trocar a coroa Troquei a roda traseira inteira Roda, pneu, cubo, tudo Entendeu? Quem quiser eu faço um bike check dela depois Troquei também o par de pneu Dos dois par de pneu Troquei as manoplas E o freio dianteiro Agora é um Deorezinho dianteiro E rapaziada, também troquei o quadrinho também agora Agora é um FRSzinho Brabo, de DH Cê tá doido Vamos lá